Nos principais shoppings de São Paulo tem uma loja que se chama Fast Shopping, olha, essa loja aqui, você que precisa dar uma equipada aí na casa agora, fim do ano tá chegando, comprar eletrodoméstico, olha aqui, máquinas de lavar roupa, refrigerador, fogão, eles têm todos os tamanhos, todas as marcas que você precisa, parte de telefonia celular também, olha, completa, os portáteis lá atrás, tem todos os tamanhos também, marcas de liquidificador, por exemplo, ferro de passar roupa, tudo isso você encontra aqui com preço muito bom, viu, na Fast Shopping. E a parte também de informática, inclusive eles separaram aí, uma oferta boa pra você, é um micro compacto, tá chegando a esse aí mesmo, pressário, 5333, 380 MHz, ele custava antes R$ 1.999, agora R$ 1.899, preço bom, hein, aqui na Fast Shopping você vai encontrar. Impressora também tem uma boa, essa aí é a HP 420C de R$ 269, agora R$ 219, repito, R$ 219, dá uma passada aqui que você não vai se arrepender de jeito nenhum. Do lado de lá, olha, tem televisores, aparelhos de som também, todas as marcas, tamanhos diferentes, dá uma passada aqui que você vai conferir de pertinho e vai realmente ver que vai economizar dinheiro agora pro fim do ano, tá? Comprar mesmo, pra presentear ou pra equipar a sua casa, eletrodoméstico você encontra aqui a variedade imensa dessa loja. Fast Shopping, tem nos shoppings Plaza Sul, tem também no Shopping ABC, tem lá em Campinas, no Shopping Guatemi. E olha, são muitas lojas pra você aproveitar o bom preço que eles têm e o telefone pra qualquer dúvida é 3641-2000. 3641-2000, onde? Na Fast Shopping. Corra pra cá.